Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de barradinho, carreira única que eu trago hoje pra vocês. Bem fácil de fazer. No meu barradinho, é o seguinte, já tá feito. Nesse paninho deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito florzinhas, tá? Oito florzinhas. Em média é isso aí, de sete a oito florzinhas no paninho, dependendo do pano. Só que eu vou usar esse outro aqui pra fazer pra vocês uma amostrinha pequena, tá? Então, vamos lá. Pra fazer esse barradinho carreira única... Então, aqui eu marrei o meu fio princesa, na cor rosa, fio princesa. Essa agulha que eu vou utilizar é um ponto setenta e cinco. Eu vou começar fazendo meus espaços de caseado, tá, gente? Aqui eu faço três correntinhas, furo meu paninho aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas. Pra fazer esse barradinho, eu vou precisar de quatro espaços de caseado. Ó, já fiz a minha voltinha, meu primeiro espaço. Agora, vamos fazer os demais. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, furo meu pano. Faço mais outro espaço. Uma, duas, três correntinhas. Furo meu pano. Meu terceiro espaço. Uma, duas, três correntinhas. Furo meu pano. Meu quarto espaço pra começar a fazer o meu barradinho. Fiz quatro espaços, eu viro. Eu viro o meu pano. E agora, eu faço. E agora, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Faço, duas correntinhas, mais três pontos altos. Mais uma, duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Ficando assim, ó, gente. Com o total de três, seis, nove, doze pontos altos, tá? Olha aí. E espaço de uma, duas, três espaços de duas correntinhas, tá? Ficando assim. E agora, eu vou aqui, ó, deito os meus pontos aqui, ó, nesse espaço de caseira de deita aqui, prendendo com um ponto baixo. Daí, eu viro o meu trabalho. Sempre eu vou deixar esse espacinho aqui sobrando no final. E lá no final, no meu paninho, eu também deixo, tá, gente? Do jeito que eu começar, pra os biquinhos ficarem bem no meio do paninho. Agora, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu virei o meu paninho, eu dou a laçada aqui e vou fazer um total de seis pontos altos aqui dentro. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis pontos altos aqui dentro, aí eu venho aqui, ó, tem um, dois e três pontos altos. Nesse ponto alto aqui, eu prendo com um ponto baixo. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de correntinha, faço novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz meus seis pontos altos, eu venho aqui, ó, pulo este nesse aqui, nesse ponto alto, eu prendo com um ponto baixo. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de duas correntinhas, fazendo novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficando assim, certo? Agora, vamos lá. Fiz os meus seis pontos altos, eu venho aqui, ó, tá vendo aqui onde tá o meu caseado, gente? E faço um ponto baixíssimo, que é para a nossa florzinha, ela ficar já presa no nosso paninho. Aí, aqui, eu vou continuar a nossa sequência, fazendo uma, duas, três correntinhas, furando o meu pano, fazendo o meu primeiro espaço de caseado. Uma, duas, três correntinhas, fazendo o meu segundo espaço de caseado. Uma, duas, três correntinhas, meu terceiro espaço de caseado. Uma, duas, três correntinhas, meus quatro espaços de caseado. Ficando assim, ó, quatro espaços de caseado. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer outra florzinha. Não ensina mais essa, tá, gente? Mas, quem tiver dúvida, vai voltando sempre o vídeo. Dou a laçada, venho aqui, ó, pulo este espaço do meu caseado. Neste próximo, eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Novamente, mais três pontos altos. Um, dois, três. Vamos contar? Fiquei com três, seis, nove, doze pontos altos. Um, dois, três espaços de correntinha. Deito o meu biquinho aqui, ó. Nesse espaço aqui, eu prendo aqui, ó, com ponto baixo. Faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho. E agora, eu começo a fazer a minha florzinha novamente. Então, eu estou aqui. Faço pontos altos aqui dentro. Um ponto alto. Seis, né, gente? Total de seis. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis. Vem aqui, ó. Prendo com ponto baixo. Vem aqui nesse próximo espaço. Novamente, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deito aqui, ó. Fazendo um ponto baixo. Dou a laçada. Vou para o meu próximo espaço, trabalhando novamente seis pontos altos. Um, dois, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu venho aqui, ó, no espaço desse caseado aqui. Aqui, ó. Pego aqui por trás, assim, ó, do espaço. E faço um ponto baixíssimo. Que é pra prender a minha florzinha no meu paninho. Olha aí. Ficou mais outra florzinha pronta, gente. Não é fácil esse barradinho? Então, agora é só vocês continuarem dando sequência. Fazendo de quatro em quatro espaços. E fazendo as florzinhas, tá bom, meus amores? Então, é isso. Nosso vídeo de hoje foi esse. Esse barradinho carreira única. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu.